Chegando aqui, escurecendo o arquitólio, rapaz, mas não chega nunca velho, ele tem até muita paciência, ele está dando nada nesse lado aqui, não é possível, isso aqui não é lá, isso aqui deve ser um rio, não chega nunca velho E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí pessoal, hoje é plena segunda-feira, estou aqui em Capitólio, ó, mas tá mais para litoral isso aqui, parece um litoral, cara, parece uma praia, ó, aqui deve ser legal o fim de semana, viu? É isso aí, ó, é isso aí, ó, é isso aí, ó, é isso aí. E aí, ó, é isso 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 aí, ó, é isso